Mas eu tô desfazendo uma obra agora, mas eu juro, põe a mão aqui na cabeça dele, eu vejo uma obra sempre desfeita, eu vejo uma obra saindo, eu tô visitando teu corpo, mas eu juro, põe a mão no estômago dele agora, porque é uma obra que tá sempre desfeita, o diabo quer tirar a vida desse homem que Deus tem uma obra, aonde, deixa ele cair agora não, aonde tiver uma obra de estômago, a obra de bruxaria, desce em desta, ai, a história tá entusiasmada, o inimigo que quer matar a picha, o inimigo que tá clamando, arquitetando, Deus tá libertando a tua vida, homem, Deus tem um projeto na tua vida, ai, guerra, um peço na cabeça, um peço no chão, saia do chão, não deu na roda, o bebê tá visitando, ao campo de batalha, tá atreendendo, aliado, acontece o Deus tem um projeto que está trabalhando, ai, você que tá nas pernas dele, querendo parar, a caminhada, saia, saia, saia! Ele ainda tem que lutar Jesus está aqui Diga a glória a Deus Lindona Que olho lindo Sai do estombo dele ainda Sai do estombo dele ainda Sai do estombo dele ainda Senta aí, santa Você é a mulher que for terra A obra desse lugar Sai, sai, sai Sai o estombo dele agora Sai o ardor dele Sai da vida dele agora Sai da vida dele agora Sai da vida dele, sai Pode passar aí Jesus é Deus um jito Que está aí meu senhor Na cobertura O adversário estava ao redor Mas hoje chegou a hora da tribo de Judá Ao redor dele aí, ó, aguarda Liberta ele agora, sai Sai do estombo dele Pode ficar fora aí, diabo Pode ficar fora, não está preso já na garganta Sai, sai aí, vai Vai saindo, vai saindo, vai saindo Ó, pode puxar aí, vai saindo Sai, vem cá, acabou Vem cá Vai saindo Vai saindo Vai saindo Sai Sai, tá bom agora, menina Chegou o bom aqui Com as olhos, tem que olhar pra mim agora Levanta-me pela mão Agradeça a Deus por essa noite Fecha os meus olhos Acorda a nossa perna O que tiver tem que sair, filha Filha, filha, não é com a mão O que tiver tem que sair Receba a vitória em nome de Jesus Bata a palma pro Senhor Essa palma é minha E sentir a presença de Deus Levanta a sua mão Diga a ele É O leão da tribo de E sabe ao redor Diga, sabe ao redor Mas você sabe ao redor Agora três E sabe ao redor Vira aí que você vai ver Ele é o teletor Vai saindo a cada orfeira Vai no chão Fica Vai no chão Mestre A cura é Olha aí Olha aí Olha a pessoa Segura aí Olha a pessoa Sendo currada Olha a pessoa Sendo currada Olha só na caralha Nesse cabal Ele não forneceu Que bom Que bom Aí Segura Vamos atrás 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 Você não ferida não Agora Não manda não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um Dois Dois Treza Treza É É assim mesmo É O treze Pide a porta Para o Senhor E saia mesmo Para o Senhor Segura aquele missionário Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não sai Não Meu Deus Tem uma hora Dentro do meu lar Tá Pagada Manda 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 Tem uma hora Contar no dia Para o Senhor Entre o casamento Porque Deus Não está Trazendo Que eu não Tu não Tua Tu não Tem visão Como Deus Está Gostando Nessa noite Contar Vem cá Vem cá E Contar Um dia E vai Vem cá Vem cá Vem cá Você Vem cá Vem cá Vem cá o diabo sai no chão dela chão no estômago dela botaram lá no quintal baixo que errado vai sair vai sair vai sair traz ela pra cá 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 volta pra cá volta aí volta aí ajoelho 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 fizeram a aula para o chão e da derola já estão se manifestando vai sair vamos vai dar com ela vem com nada pra barriga dela ela tem ela tem vem cá de aula não canto não sai do estômago dela sai do estômago dela sai do estômago dela vem cá de trás dela bota a mão no estômago dela que tem água pra sair tem água pra sair sai do estômago dela agora Agora, vai do estômago dela agora, agora, para a garota, vamos lá, vamos lá, vamos aí levar o alto para o seu lugar, para destruir, tomar a sua vida, o seu casamento, vai sair agora, olha aí, vai sair, vai sair, vai sair, vai lavado, a vida saia! Manda a força 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 Manda a força